A CIDADE NO BRASIL 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 A água desaba Numa cachoeira E faz estardalhaço E cai dentro da água E diz aquela água Hum, você não sabe Como é boa E eu provei O comprometido Tem segurança É como Um voo Que Uma ponte aérea Num tempo bom Numa tarde de sol Enquanto o solteiro não O solteiro é um voo Até o Japão Com turbulências Com um tempo bom Mas com a certeza Da dúvida Impressionante Ah, pai, mas que bonito Que você falou, rapaz Acho que você deixou Todas as meninas excitadas agora Não, acho que não Acho que ser solteiro Tem que ter saúde mesmo Não é saúde Pra ficar acordado até tarde Pra acordar com uma desconhecida Pra encontrar aquelas câimbra na mão Pelo na mão Pedra no peito Ah, meu Deus do céu Realmente, olha Impressionante Agora, vou perguntar pra você o seguinte Qual a vantagem De ser solteiro? Um A vantagem de ser solteiro Independência Não tem que estar cuidando de outra pessoa Casado a gente não tem liberdade Pra mim, é namorar sem culpa Você fica mais tranquilo Eu posso pegar todo mundo Sem se preocupar com uma pessoa que está te esperando em casa Zoar Sem lavar cueca pra marido A vantagem de ser solteiro É poder conhecer todas as incríveis mulheres solteiras que ainda tem por aqui É fazer o que você pensa E não o que a vida te impõe Eu amo ser solteiro Rio é incrível As mulheres são bonitas 4 meninas 4 meninas Você sabe Depois das mulheres Nós não pegamos nenhum bairro Solteira? Demais Ah, grandes malditos gringos Olha o pessoal fala Ser solteiro é liberdade Ser solteiro Pegar todas as solteiras Nesse Rio de Janeiro Né, meu irmão? Brincadeira Que as mulheres só querem pegar os casados Por quê? É, rapaz Como diria o Tony Garrido Solteiro no Rio de Janeiro Solteiro no Rio de Janeiro Rio de Janeiro é difícil, né? Ser casado, né? Como ser vegetariano É um rodízio de chascaria, né, cara? É verdade, rapaz Ah, meu Deus do céu Mais ou menos por aí Bom, depois do intervalo a gente volta Até daqui a pouco Você falou que tinha uma surpresa pra mim no intervalo Qual é? Ah, rapaz Eu tenho Vou te mostrar a minha namorada Então É, vai mostrar pro Brasil minha namorada Ela tá aí? Tá aí, rapaz Quero ver É, daqui a pouquinho eu te mostro Tchau, tchau